Hoje eu vou comprar as skins mais engraçadas do Block Man Go, cara, é sério Não, eu tô assim muito, muito ansioso Apareceu aqui pra mim, mano, essa promoção muito engraçada, cara Olha isso, véi, literalmente essa skin aqui é muito estranha, cara Além de estranha, ela é muito engraçada Mano, que parada de maluca é essa, véi? Eu vou ver aqui então e vou comprar ela, tá? Sim, é, vamos comprar, eu não tô nem aí, cara Vou pagar 24 reais nessa skin aqui e vou ganhar 300 G3 ainda Boa, comprei aqui, não quero me vestir ainda Bugou o emulador aqui, gente, olha como que fica todo bugado a tela Agora, mano, no retorno limitado tinha essa skin, né? Basicamente o cavaleiro de peru, né? Mas agora a gente vai comprar aqui o terno de refém, velho Mano, é sério, é mais engraçado Que isso, mano? Sério, as skins mais loucas do jogo Então agora eu vou ter que recarregar G3, né, mano? Porque senão eu não vou conseguir comprar essa parada Vamos comprar aqui mais 300 G3 pra nossa conta aqui Pra gente conseguir comprar e vai sobrar 100 G3 pra gente Retorno limitado aqui e vamos comprar aqui, né, mano? O terno de refém, cara Que parada louca, velho Eu não vou equipar ainda Não, sério, comenta aí qual que é a skin mais estranha O terno de refém Com a máscara do tobe ainda Ou aqui o bagulho do peru aqui, mano Meu Deus, e ficou o bagulho atrás, mano Que parada é essa, mano? Mano, olha isso, véi Ficou o boneco do posto aqui e o peru aqui, mano Que parada de louco, cara Mano, eu vou usar a skin assim agora, mano Só de zoeira Porque tem um boneco do posto atrás de mim E o peru aqui, mano Que bagulho louco, cara Vamos equipar essa skin aqui Mano, tá muito estranho, cara Máscara do tobe Um peru ali em mim Um boneco do posto Aí tem uns bagulho de galaxy aqui na minha cabeça E um cabelo topete azul Mano, mano Que que é isso, véi? Não, é sério, mano Que parada louca É, vamos jogar blockback igual dessa maneira, galera Ah, e o bom aqui do consumo total Ganha o boneco do McDonald's Ganha aqui também um sapatinho e tudo mais, né, galera Vamos que vamos, mano Só conseguindo os itens aqui no blockback igual, cara Tem mais um aqui pra resgatar Vamos resgatar aqui Boa, não Não quero me vestir, não, cara Estou de buenas Sobrou 100 recobes pra gente Mas não tem nada pra gente comprar no mercado misterioso E nem nada, cara É isso Vamos jogar o blockback igual misturando as duas skins, mano Isso é coisa de maluco É sério, cara Mano, eu entrei aqui no lobby do blockback igual E dá um liga nisso, gente Mano, tem um alien atrás de mim Um peru em mim, mano Que parada de maluco, cara Não, na moral, velho Tipo, que doideira de skin é essa, cara Olha isso daqui, mano Credo, mano Eu tô muito estranho, velho Ao mesmo tempo eu tô muito engraçado, né Então bora jogar desse jeito Iniciou a partida aqui Eu tô muito curioso pra ver como que fica, mano Meu Deus do céu Ah, o peru sumiu, né, cara O peru sumiu Mas ficou o alien aqui Zica do Pantanelson, mano É sério, essa skin é muito estranha Mano, vamos que vamos, gente Vamos ganhar essa parada aqui, velho Cheio meus inscritos pra jogar junto com a gente aqui Eu espero que dê muito certo essa partida, mano Tomara, cara Sério, eu tô usando uma skin muito estranha Dá um like aí, Zica do Pantanelson, mano Vamos que vamos, velho E é isso, mano Tudo que for skin que não tem Que for aparecendo lá pra mim Eu vou comprar, parceiro Tô nem aí, filho Quero que se dane Óbvio, galera Tô tentando ser o top skin aqui da parada do jogo, né Mas eu tô comprando de tudo Seja feia Seja bonita Tô nem aí com a parada, mano Vamos que vamos, gente Pera aí Vem aqui Quebrei Boa Vamos lá, vamos lá Quebraram minha cama também Ui Quebraram minha cama, hein, cara Aí a parada vai ficar estranha pros seus lados aqui, parceiro Vamos lá Vamos lá, gente Vamos lá Vamos lá Boa Falou Boa, boa Só falta agora o amarelo Let's go A gente vai ganhar Só vou comprar uma coisa aqui que é muito importante Que eu tô sem Que é parapente Parapente é muito útil pra gente, viu, galera Porque, né Cês tão ligado Cês tão ligado, papai Cês tão ligado Que velho que eu vou fazer aqui, ó Bota aqui essa parada aqui Vamos Boa Dá uma atrasada no maluco, tá ligado Sou bobo nem nada Vem aqui, ó Quebra, 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 quebra Boa Moleque é zica, filho Coloquei logo uma parada Hum, hum Que dano é esse, cara Pera, deixa eu até recuperar a HP nesse maluco Nossa, moleque Tomei um dano gigante Caraca, mano Que parada louca foi essa, cara Meu amigo Esse cara ali me bateu forte, mano Pera aí Calma aí, gente Não, 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 não Help, help Help me, please Não Ai, cara Eu odeio emulador Vou renascer, Dani Você tem G-Cube mesmo? Não tô gastando com nada Não tem nada pra comprar Vamos renascer mesmo aqui Dane-se Mano, eu não acredito que eu morri desse jeito, cara Sério, que bagulho chato, velho Bora lá, gente Ah, mano Ai, galera Juro, não vejo a hora de voltar A versão do nosso PC Zica do Pântano, mano Sério, tipo Olha isso, galera É muito, muito ruim, cara Muito ruim, velho Renascer, tipo Com G-Cube Porque não dá pra gente renascer normal Tem que ficar fazendo desse jeito, tá ligado, mano Porque, tipo assim Jogar na versão, assim Do emulador É horrível Bora, galera Vamos lá, mano Espero que esse cara do meu time seja bom, velho Só espero mesmo Bora, vamos lá É, vamos ganhar Ganhamos E aí, gente Eu fiquei topinho, galera 4 kills 2 camas Jogamos muito Vamos lá, gente Vamos tentar jogar essa parada aqui Então, mano Vamos colocar aqui Nossa parada aqui, né, mano Nossa ponte rapidinha aqui Meu Deus Não consigo fazer o parkour Bom, consegui Mano, vou tentar jogar aqui em terceira pessoa Pra ver se melhora alguma coisa Mas eu acho que não, cara Acho que não vai dar nada Falaram pra mim que é melhor jogar assim Quando tá no emulador, né Mas eu acho que, sei lá, velho Acho que não vai melhorar muita coisa, não Mas bora que bora, galera Vamos ver se melhora, ó Vamos lá pro vermelho A gente tenta enfrentar eles aqui E ver o que vai dar, cara Bora lá, vamos Ah Cair no voz também é complicado, né, senhor Pedro? Cara, que falta me faz um parapente Eu não tô nem brincando com vocês É sério Quando a gente tava com aqueles parapentes lá Ah, mano Nossa, tava zica do pântano, mano Olha, cara Pra ser sincero com vocês É um pouco melhor realmente, velho Jogar assim Tipo assim Tô tomando um pouco de combo Que eu tô me acostumando Mas, assim Olhando assim a parada Parece ser um pouco mais fácil Né Jogar desse jeito Dessa modalidade Que não sei Vamos tentar, galera É, mano Tem que ir tentando Não tem muito o que a gente fazer, né, gente Tamo jogando numa versão Que a gente não gosta mesmo E tem que aceitar, né, cara Enquanto os caras Não desbugam essa parada O senhor Pedro Fink vai morrer Cara, ele morreu Meu Deus do céu Bergson Pera aí Tivinho aqui Ok, 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 ok Boa, galera Vamos lá Ok É, um pouquinho melhor jogar assim, viu, cara Não queria falar ainda não, viu, galera Pera aí Tivinho aqui Boa, vamos lá É, começa a jogar assim no emulador, cara Terceira pessoa Que doideira, velho Que doideira mesmo, cara Bora, gente Vamos lá Tô até fazendo uma skill, parece, mano Caramba Tipo, curti Curti esse jeito de jogar assim É um pouquinho mais fácil, né A gente consegue ter uma visão mais ampla aqui do jogo Até um pouco melhor Não, e sério Vocês dizem que eu tô aqui também Não me bota assim uma credibilidade boa, né, cara Meu Deus do céu Muito estranho essa skin, cara Eu acho que essas aqui são as skins mais loucas que tem no Block Mangle, cara Sério Tipo, eu nunca vi outra skin mais louca que essas É sério Vamos, gente Vamos, gente Vamos lá pro Yellow agora aqui Tamo testando uma nova modalidade aqui de bater, né, mano Esse jeito aqui é novo pra mim Totalmente novo Mas vamos lá, mano Vamos lá Pera aí Deixa eu ver como que vai ser a parada aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ok, ok, ok Boa, quebra aí, mano Quebra aí que eu vou no PvP com os caras aqui Que eu já vou treinando aqui a parada, galera Já é bom pra mim, né, mano Pera, 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 pera O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Já caiu pra mim, parceira Vai embora, vai embora pra lá, vai Vai pra lá Cara chato, velho Fica papando ver aqui o Sr. Pedro Fake, mano Bora É, vai ter o azul agora pra gente derrotar, né Quebrar a cama Cara, curti, velho Curti jogar assim, galera Acho que é assim que eu vou começar a jogar então a parada, mano Ai, mano Nossa, velho do céu Quase Quase que eu vou pro Limbo Bora, gente Vamos usar isso aqui Pra gente usar os parapentes E vamos que vamos Let's go, mano Ó, os caras já tá lá no azul também com o bandinho Ih, já era Já era Ganhamos É o win É o win, mano Aqui é o time dinamite, galera Aqui é o time que ganha Só vence Nunca perde, entendeu O time que nunca perde aqui, mano Vamos que vamos, cara Vamos seguir rush Ó, o azul tá fazendo uma ponte ali, cara Ó, tô vendo Pra minha ilha, viu Pra minha ilha Ó lá Ó lá Vai quebrar a minha cama Não Ele quebrou a minha cama Nossa, cara Como você é mal, hein, véi Bora, gente Tenta pegar ele aqui então Joguei pro Void Ah, sobreviveu Tá ali embaixo Cara chato, véi Tá ali, tá aqui embaixo, ó Aqui embaixo, gente Ali embaixo Mata ele, galera Mata o cara Tá ali embaixo Pega ele Será que o meu time vai em busca dele? Porque se eu for, mano Vai ser tenso Porque eu vou ter que, tipo Usar pra pente, né Ai, caramba, elas Bora pegar esse cara, véi Tá ali, ó Hum, tô jogando TNT nele, ó Boa Matou Caraca, dá falta um do vermelho É sério, tipo Meu Deus Eu que ele no Void Não sei como Nossa, pra mim Aquele cara ali já era o último da partida, mano Nossa, véi Faltava um do amarelo Um do vermelho E um do azul Caraca Como é que vamos estar atrás do vermelho? Deve estar lá no dedo dele GG Falou pra ele, mano Foi bom te conhecer, cara Valeu, mano É nóis Meu time vai te aniquilar, véi Valeu, cara Valeu É nóis Aí, ó Sete kills, mano Jogamos melhor, véi É bem mais tranquilo Jogar desse jeito, tá ligado? Tipo Na F5 Vou aderir a essa modalidade E essas skins são muito estranhas